Então, pessoal, os alimentos funcionais possuem esse nome porque possuem compostos bioativos, eles possuem substâncias além de macro e micronutrientes. Esses compostos bioativos podem ser principalmente fungoquímicos, por exemplo, a beta-glocana que temos no faraí da aveia, podem ser fitoquímicos, como resveratrol, que tem no suco de uva, no vinho, no chocolate, no amendoim, ou zooquímicos, o ômega 3 que tem nos peixes, certo? Então, são esses compostos que fazem com que a nossa longevidade seja promovida através da alimentação. Até a próxima!